E vou mandar abrir a porteira. Abra a porteira, Chiquito. Toca o boi. Ele vai querer ir atrás. Eu não vou deixar. Por que ele vai querer ir atrás? Porque ele está acostumado a andar atrás do boi. Mais uma vez, dá uma pausa. Tem boi mais não, né? Bom, pessoal, veja bem. Amancei o meu cavalo de porteira. Ou seja, o meu cavalo não tem medo mais do que vai sair dali de dentro. Ele não tem medo mais, tá certo? Ele já está acostumado. Eu treinei bastante isso com boi rápido, de todas as formas. Só não encostei o meu cavalo na porteira ainda. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar situações para que o meu cavalo corra daqui do início da pista atrás de um boi. Vocês vejam bem. É essencial que vocês façam esse treinamento para depois, mais tarde, vocês não terem que sofrer corrigindo o cavalo em porteira. Tá certo? Veja que o meu cavalo já sabe encostar. O meu cavalo já sabe o que vai sair de dentro. O meu cavalo agora vai aprender a correr com um boi daqui lá para baixo. Ok? E o que é que eu vou fazer? Criar uma situação que o meu cavalo, sem perceber, ele comece a correr atrás de um boi. Veja bem. Ó. Vou fazer um círculo aqui, ó. Fique atento a galera da porteira aí. Quando eu virar o focinho do meu cavalo, ó. Aqui, ó. Solta o boi, Chiquito. Ó. Eu estou criando situações, ó. Tá certo? Eu vou forçar o meu cavalo? Não. Eu vou devagar atrás do meu cavalo, do meu boi. Lembrando que o meu cavalo, ele já sabe correr atrás de boi. Ele já sabe. Eu só quero mostrar para ele que o boi que sair daqui, da porteira, eu vou ter que correr atrás. Ok, pessoal? Mais uma vez. Olha, presta atenção. Então...